A preocupação com as chuvas vai além das fortes pancadas. Nos últimos sete dias, o volume de chuva em Ribeirão Preto chegou a quase 80 milímetros. E com tanta água, vários buracos estão abertos nas ruas e avenidas. Uma cratera aberta após uma obra causou um acidente onde mãe e filha caíram com o carro. O reparo foi feito hoje. A família disse que vai processar a prefeitura. O buraco foi fechado dois dias depois do acidente. A Secretaria de Infraestrutura informou que o recapeamento deve ser feito nos próximos dias. Foi aqui que uma motorista de aplicativo de 57 anos caiu com o carro. Ela estava acompanhada da filha de 27 anos. As duas passam bem. O filho da motorista diz que o conserto do carro ficou em 15 mil reais. Por isso, a mãe vai processar a prefeitura. Alega que no local não tinha sinalização. Quando um motoqueiro, um molecado fazendo zoeira com o moto, vinha vindo logo do lado dela, preferiu ir reto do que virar junto com o moleque. Como não estava sinalizado, ela continuou no reto. Foi quando ela caiu no buraco. A prefeitura diz que o local estava sinalizado. Que uma obra na galeria era feita ali. Nesse caso, foi um vazamento na rede de água que provocou a abertura do buraco. Só que em outros pontos da cidade, o asfalto não tem resistido a tanta chuva. Onde falta asfalto, sobra paciência. Nessa travessa, no bairro Sumarezinho, a situação piorou depois de dias de chuva. Andréia diz que aqui, recapiamento não acontece há pelo menos 13 anos, desde que ela se mudou para cá. Na tentativa de amenizar os buracos, o pessoal com as carrocinhas estão jogando entulho. Até no Antônio Ribeiro de Resende, tem bastante entulho esparramado no meio fio. E não está resolvendo, porque a chuva está erosando mais ainda o asfalto. É nessa travessa que fica a unidade de saúde da família do bairro. Ruas próximas receberam asfalto novo. Melhoria que não chegou por aqui. Você vê que tem até um desnível em relação a Paranapanema, porque a Paranapanema já foi recapiada três vezes nesse tempo e eles não entram nas ruas paralelas. Nessa rua, também no Parque das Figueiras, mais buracos. Moradores jogaram cimento para tentar minimizar a situação. Esse é um típico problema que se agrava agora no verão, quando as chuvas são mais constantes. Segundo as agências de meteorologia, só nos últimos sete dias, choveu quase 80 milímetros em Ribeirão Preto. E a previsão é de mais chuva. Esse geólogo fez um estudo sobre a qualidade do asfalto em avenidas da Zona Norte de Ribeirão Preto. E encontrou fissuras e trincas em mais da metade. O levantamento também apontou que 32% das avenidas tinham buracos. É necessário, primeiro, que haja uma boa qualidade de projeto, uma execução adequada, o uso de materiais apropriados, a espessura do pavimento tem que estar de acordo com o tráfego e que haja um plano de prevenção aos problemas que podem ocorrer, que são as fissuras e as trincas por onde entra a água de chuva e, com isso, formam os buracos. O tempo de vida útil também tem que ser considerado, porque quanto mais velho é um asfalto, mais problemas ele apresenta se não houver um trabalho de manutenção e correção preventivo. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que vai vistoriar esses locais mostrados na reportagem para fazer os reparos no asfalto.